Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Eu quero conhecer Jesus